Aqui no centro-oeste de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um homem de 52 anos por maus tratos contra animais e por posse irregular de arma de fogo. Isso ocorreu na cidade de São Roque de Minas. Na fazenda dele, os policiais encontraram um cão amarrado a uma árvore, desnutrido e sem acesso a alimento e também a água. Bem, segundo a corporação, durante patrulhamento ambiental na região, uma guarnição da Polícia Militar foi abordada por um homem que relatou a situação de maus tratos. Na fazenda denunciada, os policiais encontraram então um cão da raça fila que estava preso a uma árvore com uma corrente curta, sem condições de movimentação e em estado de desnutrição, sem alimento ou água disponível. A polícia disse ainda que durante a fiscalização, o proprietário da fazenda informou que possuía uma arma de fogo, uma espingarda cartucheira calibre .32, que foi localizada no quarto dele. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por maus tratos animais e por posse irregular de arma de fogo. Ele foi conduzido para a delegacia aqui de Piuí.